Você falou então que a Sasha e o Puff, os dois tem problemas de passeio, ou é mais ela? Mas ela é de agoniado e latir, o Puff é mais de puxar, ele puxa, se importa sozinho, mas ela é de ver cachorro, latir, se apanar latindo, ela é mais desatentada. Então quem ainda não, ela ainda está, vamos colocar até por conta da idade, ela está ainda naquele estágio de estar explorando o que é o passeio. E a gente tem que mostrar para ela o mais rápido possível o que? Beleza, você pode explorar, só que junto comigo, você não precisa fazer tudo sozinha. Porque o que ela realmente está querendo é explorar sozinha, concorda? Sim. Se ela está te puxando, não está nem ligando para você, se ela late para os outros cachorros, não está nem ligando para você, se ela arranca o teco do seu braço da vez que ela vai dar uma estirada. Não está explorando com você, você está saindo só um peso de peso atrás. Eu não tinha pensado nesse lado. Não é? Não é? E aí por exemplo... Só um objeto, né? Exatamente, pior, não é nenhum objeto, é uma trava, uma âncora. E aí tem uma coisa muito importante, que eu já vi que você colocou o peitoralzinho ali nela, você tinha comentado antes até que você usa também. E eu sempre gosto de fazer uma reflexão muito importante, a diferença entre o peitoral e a guia de pescoço. O que acontece? Quando o cavalo vai puxar uma carroça, você concorda comigo que ele está usando tanto o arreio, que é o peitoral, quanto o cabresto, que seria a guia de pescoço. Sim. Concorda? Qual que é a função do peitoral para o cavalo? Do arreio para o cavalo? O peitoral é a força. A força, não é? Para acionar, não é? O que? A carroça. O peso lá atrás. E a guia de pescoço? O pescoço é para frear. Para frear, mas para direcionar. Concorda? Sim. Você vai usando o cabrestinho lá para dar uma direcionada. Então, você está usando essas duas guias com ela simultânea, que você usa a de pescoço e o peitoral também, mas você só aciona a guia de pescoço, que seria para guiar quando ela já se perdeu. Vai mudando, vamos dizer assim. Não é? É, tem que ter que controlar. Exatamente. Então, se você utilizasse desde o início, olha lá, foi lá, achei ela na câmera lá. Se você utilizar, então, o peitoral para tentar guiar as rachas, não vai dar certo. Se você usar uma guia de pescoço para ela tracionar um peso, também não vai dar certo. Então, é extremamente importante, e essa é a primeira dica que eu vou te dar aí, saber utilizar a ferramenta certa para a ação que você deseja. Caso contrário, você vai ter só dor de cabeça, vai ser bateção de cabeça até dos dois. Eu até lhe perguntei, você costuma passear com os dois juntos? Sim, geralmente só sai com os dois juntos. E aí, vamos vocês dois, um com cada um, ou você segurando os dois? Ela vai para o menor e pega a maior. Dá para ir com os dois juntos? Dá. Mas é punk? Ah, não, assim, com os dois juntos, eu segurando mesmo, não dá, puxa para um lado, o outro, o cara se cruza. Parece o Thor segurando. Exato. Então, é muito importante, nesse início, você focar um pouco mais em treinar separadamente, mas para que um dia a gente consegue chegar com os dois juntos. Se você conseguir passear de boa. Não, eu vejo esse vídeo lá, cara. Você vê? Você assiste? Eu sei, eu vou passar a pontinha, nem fazer, só segurar assim, né? Eu penso, ah, tá bom. Entendeu? Então, aí? Segurar assim, abraçar aqui a marraira. Entendeu? Então, vamos chegar nesse ponto, e é muito simples. Eu acredito que hoje, com as dicas que eu vou dar hoje, com as dicas que a gente vai colocar em prática amanhã também, vocês já vão conseguir ter um passeio muito mais legal. O aproveitamento do passeio vai ser muito mais bacana. Uma coisa que não dá para perceber, é que os dois estão bem ansiosos. Vocês sentem que eles gastam energia física e mental de forma legal durante o dia? Então, você percebe que é uma brincadeira meio que sempre um com o outro, e por aqui mesmo? É, por aqui mesmo. Então, eu concordo com que já virou rotina, já virou hábito. Eu tenho uma dica que eu passei no último ganhador. Tudo que vira rotina, tudo que vira hábito, deixa de ser uma habilidade. Deixou de ser uma habilidade que requer uma certa habilidade para fazer? Como por exemplo, passear? Como por exemplo, fazer um treino, um comando, um senta, um deita, um treino, fica e por aí vai? Quando deixa de ser habilidoso, não tem gasto de energia mental, só física. E aí, vocês concordam comigo que cansa muito mais de sentar para ler um livro, que a gente precisa estudar, do que fazer uma hora de academia? Do que fazer um trabalho manual? Você falou que você trabalha com tecidos e tudo mais, para você fazer alguma coisa relacionada a isso? O cara vai estudar na faculdade, o cara já está pescando na nem 20 minutos. 20 minutos já está tipo, nossa, tem que levantar. É, tomar um café. É, aí volta de novo. Exatamente. Quando você faz uma academia, você faz uma hora, uma hora e meia de academia. Você pode até ficar cansadão, mas você faz. Enfim, porque os nossos músculos servem para exatamente isso, tocam energia exatamente mais para isso, mas o nosso cérebro não. O nosso cérebro não foi feito para pensar, mas pensar coisas que já são um pouco mais tranquilas. Então, a gente tem que sair um pouco do hábito para virar um pouco mais de gasto de energia mental. E aí, eu te garanto, esses latidinhos que acabaram de acontecer, por exemplo, desaparecem. Elas vão estar tão cansadas mentalmente falando, que ela não vai ficar gastando energia com besteira. Eu acho que escutar o latido dela é o pintal dela já trabalhando, que ela escuta o latido de longe e ela já quer... Ela quer interagir. Ela quer interagir. E aí, o que você está falando comigo aí, meu? Fala aí, como está o dia aí? Lá atrás, o cara mal escuta o latido. Exatamente. Então, assim, aí tem outra coisa também que é muito importante, que é o seguinte, o cachorro que está com muito tempo a ficar latindo para fora da casa, olhando para fora da casa, causando para os cães que passam na rua, latindo para o vizinho e por aí vai, eles estão com muito pouca interação dentro da casa. Então, a gente está com muito tempo a olhar para a grama do vizinho, porque a nossa grama está... Está invediada. Não é? Então, trazer cada vez mais coisas legais para elas fazerem aqui dentro, vai ser mega importante.